A gente não pode generalizar, mas é claro que se você olhar a foto ali, a foto do disco, você vê aqueles destinos ali, o que aconteceu com cada um deles. E se a gente pudesse fazer uma coisa, tem uma coisa um pouco partida, que Gil e Caetano se tornaram um mainstream poderoso. Não estou criticando isso, mas foi assim. Ficou ali uma joia escondida durante muito tempo, mas que felizmente veio de novo, que é Tom Zé, que ficou aquela coisa espetacular, e eu diria, sem nenhum favor, que é tão espetacular quanto Caetano Gil, é muito espetacular. E o Torquato é o que quase sumiu da foto, é o que quase desapareceu da foto, porque era próprio dele essa coisa de, primeiro, fazer passagens entre as coisas. Ele era interessado, na mesma medida, por música, cinema, poesia, literatura, jornalismo. Que jeito que se podia fazer jornalismo, um jornalismo tão inteligente que ele fez, tão interessante. Então, o Torquato passava por tudo. E como ele passou pela vida de uma forma muito rápida. E essa coisa das depressões, ele era deprimido. E de uma visão muito trágica da vida, que eu acho muito tocante, eu acho. O menino de Teresina, que o Caetano fez a cajuína para ele, eu acho muito tocante, é uma coisa muito doído. Tudo que ele escreveu é muito doído. E, embora doído, mas não, não, porque tem uma coisa, toda vez que eu vou falar do Torquato, tem a mesma coisa. De achar, por exemplo, talvez a música mais gravada, mais famosa dele, que é para dizer adeus, que seria um prenúncio. Eu acho que é uma bobagem arrematada, porque ele falava nas coisas, eu queria um dia experimentar fazer uma música de amor como o Vinícius. Então, que é uma canção meio Vinícius, assim, vou para eu voltar, onde quer que eu vá, sei que vou sozinho, que é um espetáculo de música com Edu Loura. E ele queria fazer uma coisa, ou seja, ele era um, não tem um campeonato tropicalismo, mas digamos que ele era um tropicalista radical, assim. Ele era da estirpe, assim, só que é radical para o ponto da autodestruição. Acho que é isso que acontece com muita gente, né? E que a gente nem sabe, nem vai estar falando dessas pessoas. Mas ele deixou uma coisa muito poderosa, desorganizada, uma obra muito desorganizada e muito poderosa que, sei lá, vendo com esse recuo, né? Ele era um dos pilares ali. Ele era um dos pilares ali.